Eu trabalho com jogos, né? A inspiração com os jogos veio aqui do Confúcio, né? Que ele fala que se eu ouço, eu esqueço, se eu vejo, eu lembro, se eu faço, eu aprendo. Então, os jogos ajudam muito, né? A gamificação, as pessoas a aprenderem fazendo. Todo o meu trabalho, então, tem uma prática. Não fica só no racional, né? Tanto no Caravelas, que vocês comentaram, como a Roda Gigante está lá no meu stand. A gente convida as pessoas a fazer algo. E ao fazer, fica mais memorável, né? Porque você pode até esquecer o que você vê. Você vai lembrar de uma coisa que você leu. Agora, quando você faz, você aprende de fato. É como andar de bicicleta, né? Para andar de bicicleta, você pode saber todas as regras de como andar. Mas ao andar, você vai entender a importância do equilíbrio. Como andar, porque a falta de equilíbrio traz dor, né? Você se machuca, então, você fica ali para não cair. Por isso que você se equilibra, né? Então, aqui o nome desse bate-papo de 15 minutos. Que é aprender fazendo. Se fala muito de gamificação, virou uma moda. Mas acho que desde que a gente é criança, a gente aprende as coisas fazendo. Então, por isso que toda atividade que a gente faz tem esse componente do aprender fazendo. Por isso que eu chamo jogos corporativos de alto impacto. Porque a gente consegue, com os jogos, em pouco tempo, gerar uma mudança muito grande nas pessoas. Então, para vocês que, ou trabalhe, que exija ensinar algo, coloque sempre uma prática para as pessoas. Porque fica mais memorável, né? Deixa eu mostrar umas coisas para vocês aqui, olha. Isso aqui é uma definição que eu peguei de gamificação. Mecanismos de jogos utilizados para resolver problemas práticos, organizacionais. Visão despertar o engajamento por meio desses mecanismos. Transformando e desenvolvendo novos comportamentos na equipe. Isso é o que é a definição de gamificação. Aqui, essa é uma pirâmide de aprendizagem. Olha como funciona o aprendizado. Tudo que você retém, você retém 10% daquilo que você lê. 10%. Ouvindo, 20%. Então, se ficar só ouvindo, vocês vão reter 20% de tudo que eu estou falando. Que é a soma dos 10 com... Sempre a soma, ler e ouvir. 20. Aí, observando, 30%. Observando e ouvindo. Discussão. A discussão retém 70%. Porque discutir com alguém, você vai rever pontos de vista. Isso pode reforçar aquilo que você acredita. Porque você está falando, discutindo e trazendo convicção. Ou você pode absorver novos pontos de vista daquela pessoa que você discutiu. E, às vezes, a gente abre mão de discutir sobre algo. A discussão é muito importante para gerar aprendizado. Fazendo 80%. Então, o jogo ajuda para chegar nesse patamar mesmo, de você aprender. 80% você aprende e retém mais daquilo que você quer aprender se você fizer. E aí, o estado da arte é quando você ensina algo ao outro. Então, imagina que você aprendeu 80%. Passou por tudo isso, por tudo isso daqui. Aí, você aprendeu 80%. Quando você vai ensinar para alguém aquilo que você aprendeu, você aprende mais ainda. Você retém 95%. Então, tudo que vocês aprenderam aqui nesse evento da CBTD, compartilhe com os outros. Porque também, ao compartilhar, isso vai gerando mais aprendizado. Seja mais egoísta nesse ponto. Ensine para o outro, precisa aprender mais. Essa que é a metáfora. Aqui, o que é bacana dos jogos é que as pessoas, muitas vezes, não sabem que não sabem. Quando você não sabe que não sabe, fica difícil aprender sobre algo. Que a gente chama de incompetente e inconsciente. Eu não sei que não sei. Muitas coisas que vocês, palestras que vocês participam, às vezes, não geram engajamento em vocês. Não que o palestrante seja ruim. É que, na verdade, não tem fome. Você fala, bom, isso não tem nada a ver comigo. Aí, você vai com um jogo, o que te ajuda? Te coloca nesse patamar aqui. Agora, sim, eu sei que não sei. Quando eu sei que não sei, eu procuro aprender sobre algo. Porque agora eu sei que não sei. Eu já fiz algumas aberturas de universidades, em cursos de MBA. Porque ajudava, alguns alunos vão para esses cursos. Não é para aprender sobre algo. Às vezes, é para ter um diploma na parede. Mas, então, isso não gerou muito aprendizado para ele. Então, eu fazia sempre um jogo antes, para gerar nas pessoas essa necessidade de aprender sobre algo. Então, aqueles cursos que as pessoas faziam em função de um tema, de um jogo, ele tinha mais aderência nas pessoas. Porque agora ela precisava daquilo. Aí, depois, você passa para uma outra etapa, que é o competente inconsciente. Eu nem sei que sei. É quando você começa a dirigir. Quando você vai dirigir, passa por tudo isso. Mas, chega uma hora que você é competente, você nem percebe. Você está dirigindo um carro, está trocando marcha lá. O tempo inteiro, você nem percebe que está fazendo isso. E, depois, o competente inconsciente. Eu sei que sei. Eu sei, agora eu sei que sei. Isso te empodera para você fazer aquilo que você tem que fazer. Te dar autoconfiança, te dar convicção. Porque o que a gente faz na nossa vida é convidar convicção. Eu, para fazer meu trabalho, eu treino quase 12 mil pessoas por mês, esse é meu trabalho. Eu tenho que estudar muito. Porque, às vezes, eu posso ter um público de 20 pessoas, e posso ter um público de 500, ou de 1.600, se eu já fiz jogos, para um público grande assim. Se, em algum momento, eu não tiver consciência daquilo, vai trazer um ruído em relação à plateia que está me ouvindo. Aí, não gera credibilidade. Então, é importante, esse momento, você ser o competente consciente. Agora, eu sei que sei. Aí, todos os jogos começam assim, olha. Uma experiência lúdica, que é o caravelas que vocês falaram em algum momento. A gente sempre coloca as dinâmicas. Eu não faço jogo de empresa. Tem muita gente boa que faz. Eu não sei fazer. Que é você colocar o jogo dentro de um ambiente da empresa. Com papéis, são muito semelhantes ao que as pessoas fazem no seu dia a dia. Eu acho que gera uma pressão muito grande nas pessoas. Eu sempre coloco os meus jogos de uma maneira muito lúdica. Por exemplo, dia 5 de dezembro, as pessoas vão participar da atividade, que é humanizar os vampiros, em Transilvânia. Ou participar de uma investigação na década de 30, que é o SIC Chicago. Ou montar uma roda gigante com 3 minutos dentro de duas peças. Por que eu faço isso? Porque isso tira um pouco a pressão da pessoa, em termos profissionais. Ela vira um indivíduo gerando novas experiências. Os resultados da experiência geram... O resultado é fruto da experiência e traz uma reflexão. Bom, se eu fiz isso e teve esse resultado, talvez eu esteja fazendo a mesma coisa no dia a dia e nem percebo que eu estou gerando esse mesmo resultado. A parte que vocês... O valor maior do que a gente faz, vem aqui da análise e tradução. Por que? Que é o que a gente chama de debrief. O cliente paga pela amarração, não é pelo jogo em si. Se o jogo não tem uma amarração, ficou caro, virou só uma brincadeira. Ele tem que ser divertido, mas tem que gerar um tipo de reflexão que a pessoa tenha a escolha de mudar. Porque a partir do momento que você faz algo que gerou uma consequência, que você entende que as consequências foi fruto... Ou a consequência foi fruto das decisões que você tomou. Mude as decisões para mudar os resultados. Aí você vai ter que escolher. É o que a gente faz dentro dos nossos jogos. Por que são jogos de alto impacto? Porque eu faço em quatro horas... Não só eu, qualquer pessoa que trabalhe bem com os jogos. Eu tenho muitas empresas concorrentes, são muito boas também. O que a gente faz com o jogo? A gente consegue reduzir em muito pouco tempo uma geração de aprendizado. Alto impacto por isso. A gente consegue aí duas, três, quatro horas gerar um nível de reflexão que muitas vezes treinamentos de uma semana não consigam. Então esse é o nosso papel. O papel do jogo, da gamificação. É gerar resultados com alto impacto. Aqui, deixa eu mostrar algo para vocês. Como é que se estrutura um jogo? Para vocês entenderem um pouquinho mais... Se vocês quiserem um dia, até criar jogos, né? Primeiro tem que ser uma boa missão. Uma missão inspiradora para as pessoas. Imagine vocês que tivessem como missão... Qual a sensação que vocês têm? De montar aquela roda gigante com 3.202 peças. Montar em 90 minutos. Ela tem dois metros e meio de altura. E quando ficar pronto, tem que gerar no mínimo quatro vezes sem quebrar. Peças tipo Lego. Qual o sentimento que fica? De cara. O que vocês sentem? Difícil, né? Não é? Não é? Realizar quando fica. Mas a primeira sensação que a gente tem é desesperadora. Aí pega o que? Na crença. São muitas peças, 90 minutos. E se girar e quebrar. E aí essa crença que você tem vai gerar um tipo de envolvimento ou não dentro da atividade que você faz. Então a missão dentro da gamificação tem que ser uma coisa muito inspiradora mesmo, né? A partir do momento que você tem a missão aí você tem que passar boas regras. Porque se você faz uma regra que as pessoas não entendem não gera engajamento. E aí elas vão culpar você pela falta de entendimento da própria regra em si. E aí sim, o feedback que na verdade é a coisa mais importante. Por que eu estou fazendo esse jogo? Qual a razão dessa experiência? Dar um bom feedback para as pessoas que nós chamamos os jogadores de voluntários no nosso caso. Porque eles nem sabem ainda o que eles vão fazer. Como é que se estrutura um jogo de alto impacto? Primeiro entender exatamente o que o cliente precisa. A gente faz um bom diagnóstico para saber aquele jogo vai trabalhar liderança o foco é trabalhar integração é planejamento identificamos aí, você identifica qual é a grande chave aquele ponto que você quer trabalhar aí define-se qual que é o programa que vai trazer nosso caso pode ser a Roda Gigante pode ser o Caravelas pode ser o Chicago então você faz um bom diagnóstico porque os jogos são vários jogos mas tem que saber exatamente qual é a necessidade daquela demanda que foi pedida. ok, a partir daí definiu qual que é o jogo ok, vamos para a aplicação a gamificação se resume a isso você tem que ter boas regras você tem que ter o próprio jogo em si e principalmente a discão boas regras para gerar realmente engajamento das pessoas no jogo e aí sim você vai gerar uma boa discussão e uma boa reflexão é na discussão e na reflexão que as pessoas vão tomar decisão muito importante que é aí vem o debrief que aí você toca o coração das pessoas porque a mente justifica um monte de coisa mas no coração mora a verdade a gamificação é bacana por isso porque a pessoa fez aquilo você criou um cenário mas ela tomou as decisões então mora no coração ela sabe o que ela fez ela se empodera nesse sentido essa que é a ideia de uma gamificação e aqui para vocês para vocês pensarem nisso na estrutura que eu criei aí eu faço só mais de 20 anos todos os jogos por estar no nosso stand lá né esses são os três pilares tem que ser bonito tem que ter conteúdo e tem que ser divertido quando você um desses três pilares falha ele compromete os outros dois você pode ter um jogo muito bonito com muito conteúdo mas se ele é cansativo as pessoas se não é divertido não precisa ser engraçado mas se não é divertido você perde a conexão com as pessoas ah ele pode ser realmente muito bonito e divertido mas se não tem conteúdo também não é memorável as pessoas esquecem ah ele pode ter conteúdo e ser divertido mas se o material não atrai as pessoas se envolvendo elas não vão ter engajamento tem um jogo lá que é o Chicago que o mapa a gente pegou na década de 30 o que está no mapa inclusive foram bares restaurantes que existiam na década de 30 a gente estudou a cidade de Chicago o próprio mapa em si já traz uma uma atração para as pessoas né então é isso tá bom minha gente obrigado 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 pelo carinho sucesso para vocês obrigado minha gente até breve